Jovenzinhos e jovenzinhas, vídeo das 7 horas da noite pra vocês. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 pra vocês. Hoje a EA mandou um player pick novo, um player pick que veio pela primeira vez em DME, pelo qual você troca forragens, que foi um player pick 94 mais de mutantes ou mutantes heroes, por 250 mil mais ou menos. Tem um monte de mutante, até mutante hero que não vale isso no mercado, mas tem também uma boa parte que vale, e alguns que são bem valiosos. Como o Ginolab, de Pelé, de Natale, e aí tem na parte dos mutantes também o Cristiano, o Messi. Então a gente abriu muitos em live, eu queria trazer esse resultado pra vocês. Deixa nos comentários quem que você tirou aí nesse player pick que você fez na sua conta. E se você tá pensando em fazer depois desse vídeo, comenta se você vai fazer ou não, se tá achando que o pack weight tá bom ou se não vale a pena, beleza? Curtam o vídeo, tamo junto e fui. Quem vem nesse primeiro player pick que a gente vai abrir, manchete? Obrigado, Frederico, pelo Tier 1, bem-vindo à família. É, deu uma travada ali no SharePlay. Ixi, vai cair, acho que ele vai esquecer o... escolher, esquecer, bom. Ele vai escolher o Davis, o que vocês acham? Manda de novo, meu parceiro, pra gente ver quem que você vai escolher. O Atal, beleza, ele quer o Atal 95, show de bola, tá escolhido. Fala, Pelier. O Sirigu no gol, eu nem inventei o Sirigu no gol. Pô, veio um hero aqui que eu quero. Qual que você vai querer, Biosho, aqui? Silas? Tá bom. Ele pediu pra escolher o Silas, que é ex-wamanjituka. Massa. Quem que vem aqui no player pick mutante? Oê, som! Sonaldo 5x5, um monstro chat. Que cartinha, hein? Que mitada. Sonaldo não teria o que perguntar, ele já tem o Davis ali. Som 97 vai ser o escolhido. Carta absurda, né? O som que dá elástico. Simplesmente é uma carta de 2 milhões e meio de moedas, hein? Absurdo. GG, hein? Como é que... Logo no começo, hein? É... É duro, né? Porque já não tem muita escolha, né? Dois ele já tem. O Leozão, pode escolher ou me diz o que você quer que eu escolha pra você. Ele que tá escolhendo, pegou o Delete mesmo. 95 de over. Beleza. Tá escolhido o Delete. É... Isso aqui também não é... O Grealish é ok, né? É o maior valor desses aqui, mas não sei se é o que ele vai querer. Milabi! O que você vai querer, meu parceiro? É o Córdoba? Tá bom. Tá escolhido o Córdoba 97 pra você. Massa. Caramba. Qual que vai, Lipe? Ele mesmo escolheu o Tecatito Ressus Corona 94. Sempre os mesmos? Quem que você vai querer, Kamika? A tal? Beleza. Ele confirmou o A tal 95 na escolha. Tá no YouTube. Clipes do FIFA. Putz, isso aqui veio... Olha, os caras interessantes. Ele que tá escolhendo, tá? Pode escolher, meu velho. Quem que vai, o Adriel? Ele escolheu o Jocou. Massa. Eita, nós. Eu ia escolher. Pode escolher. Manda ver. Vai, vai. Porque eu tô mexendo junto com ele aqui. Vai, Adriel. Taca-lhe pau. Boa. Escolheu o Jocou 96. Era a melhor opção mesmo, porque ele já tinha o outro, né? Eu tenho a impressão que vem sempre os mesmos, né? Alienist. Vai quem, meu parceiro, na escolha? Davis 96 foi a escolha dele. Oh, Abedi! Ele é monstro! Ele veio! Monstro demais, MyChat. E tem que ser ele, óbvio, né? Caramba, que carta do Abedi, né? 5 barra 5. Esse homem rende em qualquer posição ali ofensiva, né? King Game Stats absurdos. Qual que é o valor de mercado dele? Talvez por ser bundes... Ih, rapaz. Quando eu ia ver o valor, ele mandou pro clube. Mas tudo bem. Justo? Já que ele tem defesa quase perfeita, né? Essas duplicadas é impressionante, né? O cara mal tem escolha. Marcelo, qual que vai ser? Delete? Beleza. Ele confirmou o Delete 95, que ele já deve ter os outros dois, né? Mas tá bom. Isso tá escolhido. Pô, o Tecatito tá vindo sempre naquela posição. Adson, quem que vai aqui, meu parceiro? Vai o Tecatito? Beleza. Tá escolhido, então, o Tecatito 94 pra ele. Pelo menos não tem esse monte de dupe, né? Ó, tem que ser o Werner. Ó lá. Escolha, chat. Escolha de jogador. Escolha aí. Ele tem 3 já, pô. Eu vou perguntar pra ele, porque vai que um deles seja negociável e ele queira fazer as cois, né? O Migas, quem que vai? Vai o Werner mesmo? Já tens, já tens, já tens. Ele que tá escolhendo foi o Werner mesmo. Beleza, valeu, irmão. Tamo junto. É, eu também acho que ele é o melhor com folga. Concordo. Qual que vai, Neti? Outro que veio duas dupe aqui. Já possui. Vai o Reina mesmo? Tá bom. Reina 94 escolhido, meu parceiro. Já dá pra considerar a Vanderland o sub ali do Piqueireza, né? E ele escolheu o Joko aqui em 96. Não, o Vitor Roque é um garoto, né? Tem 17 anos, muito promissor. Ele tem 17 ou 18 anos, né? Ele tem muito futuro. Ele ainda não é totalmente uma realidade, mas que ele tem muito futuro, ele tem. Sem dúvida. Ele escolheu o Córdoba 97 aqui. Oh, Rashford 97. Essa carta do Rashford é May, né? Caramba. Pô, tem que ser ele. Não tem que perguntar, né? O cara não vai querer Calulu, Robertson, né? Aqui é o Rashford 97. GG. Bom demais, hein, Chante? Isso porque ficou dois jogos sendo poupado lá, né? Com o Vitor Bueno jogando titular, né? Não pode ser, pô. Vai o Cole? Beleza, então. Escolhido o Joko. Massa. Ele tem uma cara de moleque. Você olha pra ele, ele parece, né, moleque? Parece mais novo, né? Parece adolescente. Oh, Valverde! Ele vai ter que falar quem que ele quer, né? Entre o Valverde e o Sané. Qual que você quer, parceiro? Valverde? Beleza, ele escolheu o Valverde 95. Cartaça também do Valverde. Tá, e quem que você vai querer, Kamikaze? Eu tenho a impressão que a gente já viu esses quatro caras quase que nas mesmas posições, né? Pode ser impressão, Chante. Davis, beleza. Nossa, ruim, né? Vai quem, Matheus? O Gomes Forragem mesmo? Tá bom, beleza. Tá escolhido, então, o Gomes pela Forragem. Massa. Aqui vai ter que ser o Madison, acho, né? João, qual que vai? A Tau, a Bameyang, Madison ou o Tecatito? Vai o Madison mesmo? Beleza. Ops! Ih, rapaz. Aí voltou, pronto. Madison 95 escolhido. GG, GG. GG. E agora, mais um Madison aqui, Longuinho? O que que vai, meu parceiro? Você que manda. Ele mesmo? Então tá escolhido o Madison 95, segunda vez. É bom, é uma cartaça, né, do Madison. Ainda tem 70 de defesa, dá pra brincar ali como MC, né? Ih, rapaz. Vieram de novo nossos melhores amigos desse Playepic, o Atal e o Delete. Patrick, quem é que vai, meu parceiro? Você que manda. Atal mesmo? Tá bom. Escolheu o Atal 95. Bem-vindo ao clube dele. Vidal supervalorizado, você acha? Tá. Qual é que você vai querer, ô, celular? Ele que tá escolhendo, galera? Foi de El Charal e 95. Beleza. Ninguém traçou a linha até hoje? É, pois é. Castro, o que que vai aqui, meu parceiro? Ele tá escolhendo, é isso? Pode escolher. Tá. Vai, escolheu o Atal, GG. Qual que vai aqui, ô, V, ó. E... Davis 96. Ele pode ou não posso? Ah, o Dinatale! Finalmente saímos da Zika aqui, cara. Não aguentava mais Atal, não aguentava mais Delete. O Delete veio aqui, mas veio o Dinatale. Vambora, pô. Caramba, Dinatale 97. Tem que ser ele, né, mano? Não teria que perguntar. O cara não vai querer o Adama, né? Dinatale 97 é absurdo, chat. GG, uma das melhores cartas do jogo, viu? E... Henrique, qual que vai aqui? O Córdoba mesmo, meu parceiro? Se o Valverde dele for negociável, eu acho que ele vai querer o Valverde. Vai ao Córdoba. Beleza, ele confirmou o Córdoba 97. Eu nem lembro quanto é que vale o Valverde, mas vale uma graninha, né? É, aqui já voltou os memos de sempre. Kakazito, vai quem? Atal? Beleza. O Atal já foi escolhido 153 vezes nesta live e nesse vídeo. Eu não sei se, eu não sei se, eu não sei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma